O que realmente propicia rompimento de peitoral no supino? Essa aqui é a última questão. Uma boa questão, viu, que foi me perguntado aqui algumas vezes. Existem alguns fatores que vão influenciar, né? O de sempre, né? Treino, recuperação, essas coisas. Mas também fatores técnicos, tipo supino com pegada super aberta, vai expor mais o seu tendão do peitoral do que se tu faz com a pegada mais neutra, com o antebraço vertical na parte mais baixa do movimento. Porque tu, com as mãos mais afastadas, tu vai criar um maior braço de movimento entre a barra, o lugar onde tu tá segurando, e o ombro. Então tu vai expor mais. Vai reduzir a amplitude de movimento, só que também vai estressar. Também fazer cúmero muito abduzido, que tu vai alongar mais aqui. Então isso vai expor alguns graus do seu tendão. Outra coisa também é evitar explorar esse grau de movimento que muitas vezes é limitado no supino com barra, né? Porque, obviamente, tu vai ter uma limitação, né? Tira a barra do suporte e encosta no corpo. Essa é a limitação. Então vai ter algum grau ali de movimento que não vai estar sendo explorado. Ainda mais se tu faz um arco monumental e reduz pra cada amplitude de movimento. Nos acessórios ali, em vez de... Vamos supor, o supino, qual é? Em vez de tu ficar fazendo aquela coisa super parcial, como muita gente faz, não. Tu desce lá, explora essa amplitude de movimento, fortalece esse grau de movimento pra evitar que isso ocorra, né? Então pra fortalecer aquele grau ali, onde justamente é mais propenso a ter lesões. Incrementos abruptos também, no supino, é o que normalmente mais carrega lesões, né? Fora questões biomecânicas. Tu acabaste de assistir um corte aqui do canal Força Futural. Muito obrigado se tu chegou até aqui. Deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe. Se for teu interesse, colabore programas personalizados pra ti. Te dê um feedback sobre exercícios. Faça um acompanhamento semanal do seu progresso. Isso tudo via WhatsApp ou Telegram. Entre em contato para adquirir um dos três planos que estão aparecendo aí na tela. Seja o plano mensal, trimestral ou semestral. Se desejar uma consulta de 30, 45 minutos, é só marcar um horário. Além disso, tem planejo de treino pré-prontas. É só tu adicionar seus valores e começar a treinar. Tudo isso tá na descrição. Não se esqueça de conferir os outros vídeos aqui do canal. Fique com Deus e sempre, absolutamente sempre. Isso seja a sorte de tudo que fizeres e até a próxima. Valeu!